Já que devolviu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não iriam comigo Tá se enganando e nem sabe disso, beijar outras bocas e boas que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai, mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não iriam comigo Tá se enganando e nem sabe disso, beijar outras bocas e boas que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai, mas esqueça-me se for capaz Eita Nunca esquecerão A Alessandra achou Alvivo Vem sozinho Vem sozinho Alvivo Alvivo A Alessandra achou Alvivo Alvivo Obrigado.